E atenção agora, vamos trazer aqui a mais informação, o Divino Rufino chegando agora. Mês de junho, julho, chegando tempo seco, muito vento, o que que acontece? A galera sai pra soltar pipa. Só que o que era uma brincadeira, apenas há um bom tempo, vem se tornando um problema e até um crime, né Divino? Inclusive o Divino vai trazer informação sobre o lançamento de uma campanha que a gente fala CEROL porque a gente tá acostumado a falar CEROL. Mas o grande problema hoje nem é mais o CEROL, é a linha chilena, indonésia, essas coisas todas, né Divino? Isso mesmo, Luares. Inclusive o Samuel Dias vai mostrar pro pessoal de casa aqui, ó, a quantidade de linhas cortantes apreendidas pela GCM nas últimas duas semanas. Tudo isso aqui, ó, em menos de 14 dias. Linha CEROL, linha chilena, linha indonésia, tem umas pipas aqui também, ó, a pipa do Coringão como tá em frangalhos, Luares. GCM apreendeu tudo isso, Luares, porque a comercialização desse tipo de linha, linha cortante, é proibida. Por quê? Porque tem riscos de acidentes, inclusive com morte. Desde 2009 até agora, foram oito pessoas que perderam a vida aqui na capital por conta dessa brincadeira inconsequente. Por isso, a GCM realiza todos os anos, já há 15 anos, a campanha Pipa sem CEROL. Nós vamos conversar agora com o subcomandante da GCM, o Danilo César, que vai trazer pra gente mais detalhes do lançamento dessa campanha. Subcomandante, boa tarde. O objetivo principal é conscientizar as crianças e os adultos também sobre os perigos dessas linhas cortantes. Boa tarde, Luares, boa tarde a todos. A importância de conscientização. Nós estamos na 15ª edição da Operação Pipa sem CEROL. É um trabalho de política pública institucional que preza em preservar a vida. Então, nós queremos conscientizar as famílias, conscientizar as crianças, principalmente, que é uma brincadeira que pode trazer a morte. Vocês estão fazendo um trabalho nas escolas, né? Por palestras. Isso, nós temos algumas equipes em variadas escolas em Goiânia e temos o projeto Anjos da Guarda, que faz um trabalho lúdico contra o uso de linha chilena, linha indonésia e também o CEROL. Comandante, é proibida a comercialização desse tipo de linha, né? Isso, desde 16 de junho de 2009, temos a Lei 8.832, Lei Municipal, que é proibido a comercialização, o transporte e o uso desse equipamento. E aí, quando vocês observam, flagram alguém soltando pipa com uma linha cortante, qual que é o procedimento? O principal procedimento é a advertência verbal, falando da lei que não pode ser usada e o recolhimento do material. Em caso de alguma resistência, nós encaminhamos para a autoridade policial para as devidas providências. Bom, tô lá no meu bairro, tô vendo que tem adulto, tem criança, utilizando linha cortante pra soltar pipa. Como é que eu faço a denúncia junto à GCM? Ligue no 153, você ligando no 153, as viaturas de área mais próximas irão a esse encontro para recolher essa situação. Também aos motociclistas, usem o capacete, usem a varetinha para prevenir qualquer acidente. A campanha vai até setembro e daqui até lá, vocês vão continuar circulando aí por toda a cidade e fazendo apreensões? Sim, nós estamos com todo o nosso efetivo, todo o nosso operacional, ciente e sabendo da periculosidade de morrer alguma pessoa, preservando a vida desta pessoa. Subcomandante, é importante ressaltar que não tem problema nenhum soltar pipa, é uma brincadeira saudável, a gente soltava quando era criança, o problema é utilizar a linha cortante, né? Sim, com certeza. Pode brincar, pode fazer, é uma brincadeira saudável, mas usando o cerol, nós temos desde 2016 para cá, 2023, somente uma morte, porque nós trabalhamos o preventivo e o preventivo é muito eficaz, porque nós conscientizamos não somente as crianças, mas também os adultos, sobre o perigo dessa brincadeira se tornar algo fatal. O Luares tem pergunta, pode falar, Luares. Divino, vocês estão falando aí sobre flagrar pessoas soltando pipa com o cerol, mas tem um grande problema que é a venda, o comércio dessa linha, que é feita principalmente em grupos, em sites, em tudo mais. E tem muitas lojas, essas lojas de produtos populares, elas vendem muito essa linha. Esse trabalho também vai chegar às lojas e pessoas que vendem esses carretéis com linhas cortantes? O Luares está dizendo que vocês estão fazendo esse trabalho de flagrar, de estar sempre observando ali nos bairros as pessoas que estão utilizando essas linhas, mas quer saber se esse trabalho também vai se estender junto às lojas que comercializam esse tipo de linha, que é uma comercialização proibida. Com toda certeza, existe a proibição desse comércio, inclusive com multa, com multa de 5 mil reais. Então, nós estamos trabalhando com a fiscalização, juntamente com as nossas equipes de rua, para coibir qualquer tipo de prática ilícita, de acordo com a lei 8.832. E as pessoas que souberem de algum comércio que está comercializando ali, então, essas linhas, também pode fazer a denúncia? Pode, sim. No 153, faça a sua denúncia. Nós estaremos com nossas equipes atentas para buscar qualquer ilícito nas ruas. Danilo César, subcomandante da Guarda Civil Metropolitana, muito obrigado pela entrevista. Tá aí, Olóres, pode brincar com a pipa, mas brincar com responsabilidade para não colocar a vida de ninguém em risco, né? É, basta jogar aí nesse site de buscas. Aqui em Goiânia tem centenas de páginas que vendem. Se colocar alguém ali para buscar e marcar o encontro com essa galera, vai pegar muita gente que vende essas linhas cortantes aí. Obrigado, viu, Divino? Obrigado aí. Obrigado. Obrigado.